A Companhia Paranaense de Energia, a Coppel, uma das gigantes do setor elétrico do Brasil, realizou hoje um follow-on na B3. Com capital aberto na Bolsa do Brasil desde 1994, a Coppel foi responsável pelo início do processo de eletrificação no Paraná, sendo pioneira na distribuição de energia elétrica no sul do país. A Companhia hoje atende diretamente mais de 5 milhões de unidades consumidoras em 395 municípios, com mais de 9 mil quilômetros de linhas de transmissão e mais de 200 mil quilômetros de linhas de distribuição. Quer saber mais sobre a Coppel? Então anota aí o ticker de Negociação das Ações, CPLE 6.